Porque tem um ponto mais importante do que isso, que também é um grande desserviço que a gente vê por aí na hora que vão falar desses operadores de controle. O que acontece, o que eu mostrei para vocês, lá na quinta etapa, na última etapa, o comando acabou de ser executado, o shell recebeu de volta o controle aqui do terminal, ou então o controle de execução do seu script. O que acontece, o que o shell vai fazer, ele vai coletar o estado de saída do comando. Então vejamos aqui, echo, banana, isso foi o último comando executado. Quando eu, eu só vou confirmar se eu estou na tela certa, fiquei traumatizado com a coisa. Quando eu executei esse comando, o shell registrou o estado de saída desse comando. O estado de saída fica registrado em uma variável especial do shell, que é chamada de interrogação. Isso é uma das formas para a gente ter acesso. Não estou dizendo que o shell usa a interrogação como um mecanismo interno dele. Não, a gente pode visualizar isso através dessa variável especial, a interrogação. Muito bem, o que contém essa variável especial? Contém justamente o estado de saída do último comando. Como que a gente acessa, como a gente vê isso? Expandindo o valor da variável. Então, echo para poder mostrar o que for expandido e cifrão antes da interrogação para provocar a expansão. Então, 0 significa que o nosso último comando terminou com sucesso. Qualquer valor diferente de 0 significa que o último comando terminou com erro. Vamos fazer um exemplo aqui. ls xxxxxx não tem um arquivo xxxxx aqui. Dei enter, provoquei um erro. Qual foi o estado de saída do último comando? É, com cifrão, interroga e vai me dizer. Olha lá, 2 é diferente de 0? É, saiu com erro então o último comando. Sucesso e erro. O shell não produz valores. O resultado de um comando nunca é um valor. Nunca. E somente valores podem ser avaliados quanto ao seu tipo. Verdadeiro, falso, por exemplo, são conceitos ligados a tipos de dados, tipos de valores. A representações literais de valores, inclusive. Você pode associar a ideia, você pode fazer uma analogia, mas é um grande complicador quando você transfere o conceito de verdadeiro e falso principalmente e de lógica de programação quando se trata do shell. Porque a lógica do shell só tem uma lógica no shell. aquela lógica que é a implementação do seu programa, as decisões lógicas que você toma ao escrever o seu código, ou a lógica que é resultado de uma avaliação de uma expressão. E expressão não joga nada para a linha do comando. Isso é muito importante de ver na hora da gente pensar no nosso programa em shell. Não há um estado lógico de saída. Portanto, não há lógica. É lógico que não tem lógica. Então, veja, por que eu estou reforçando isso? Porque nós temos dois operadores de controle que são muito maltratados na divulgação por aí, nas explicações por aí. Que são o operador de encadeamento condicional. Faço questão de escrever isso. Encadeamento condicional. Eles são dois. EE e barra barra. Eu prefiro chamar de EE e barra barra do que utilizar o que usam por aí, que é chamar de operador OU e operador... Desculpa, operador END e operador OR ou OU. E e OU. Como se fossem operadores lógicos que não são. Não são operadores lógicos. Eles aparecem também dessa mesma forma, com esses mesmos caracteres como operadores lógicos? Sim. Aparecem. Aparecem dentro de expressões, mas não em linha de comando. Aqui, como operador de encadeamento condicional, o operador EE vai permitir a execução do comando seguinte, se o anterior terminar com sucesso. Então, é o operador se sucesso. Ok? E o operador barra barra, ele vai permitir a execução do comando seguinte, e é sempre positivo, você tem que falar sempre da forma positiva da coisa, nunca negativa. Ele não vai impedir, ele vai permitir a execução do comando seguinte, se o comando anterior, o último comando executado, terminar com erro. Então, é se sucesso e se erro. São condições. É diferente de lógica. Nem toda lógica está ligada à condição. Então, encadeamento condicional. Por que encadeamento? Porque ele liga comando. Um comando, ele determina como o próximo comando será executado, dependendo da saída do anterior. Mas, são duas pré-definições específicas. Eu não dependo da existência dos dois operadores, inclusive, para que a minha lei de comando funcione. Um ou outro são utilizados livremente, de acordo com a necessidade. Então, esses são os dois operadores que causam maior parte dos problemas também nos nossos scripts. Justamente por causa dessa confusão. O pessoal entende como se fosse em lógica e e ou. E não é isso. É estado de saída. E a coisa fica ainda mais confusa quando entram dois comandos do shell com nomes que eu acho aberrações. Jamais deveriam ter dado esse nome para esses dois comandos. Que são comandos true e false. Aqui é a aberração das aberrações. Porque true é um comando nulo. Que não faz nada. A única coisa que ele faz é sair com erro. Com sucesso. Aliás, ele tem um apelido, que é o dois pontos. Que, na verdade, é o comando original, posix e tudo mais, para essa finalidade. Dois pontos é um comando. É um comando que não faz nada e sempre sai com sucesso. Por isso é chamado de comando nulo. Ele aceita argumentos. Você pode redirecionar fluxo de dados para ele. Enfim. É um comando que é utilizado para várias coisas. Mas é um comando que não faz nada e sempre sai com sucesso. Enfim. E o false é um comando nulo também. Ele não faz nada e sempre sai com erro. Ele não é um estado lógico. Ele não é um valor. Ele é um comando, gente. Comando. Comando não é valor. Não retorna valor. O comando pode produzir saídas. O comando pode ter um estado de saída, um estado de término, de encerramento, de erro, sucesso. E é só isso que você tem de valor para trabalhar. Mais nada. E não importa se o comando é true ou falso. Qualquer comando tem isso. Então, eu acho uma aberração a gente ter esses nomes. Confunde ainda mais. Alguém achou que seria bonitinho criar uma abstração de true e falso aqui na linha do comando. Mas é uma aberração. Mas entendam o que ele faz. Porque, inclusive, nós vamos usar agora. Veja, true é o comando que, quando executado, não faz nada e sai com sucesso. Se eu puser aqui, ee, eco, beleza, eco, beleza. O que vai acontecer? True vai ser executado, vai sair com sucesso. E aí vem o operador de encadeamento condicional, se sucesso. Ou seja, se o último comando terminou com sucesso, eu posso deixar executar o comando seguinte. Né? Beleza. Então, beleza. Se o comando aqui for o comando falso, por exemplo, ou qualquer comando que saia com erro, o comando anterior é que determina se o seguinte será executado. O comando anterior terminou com sucesso? Não. Então, eu não vou deixar executar o comando seguinte. Não executou nada. Mas isso significa que é a única condição possível? Não. Eu posso utilizar barra a barra, que é o comando se erro. Ou seja, eu só quero que o comando seguinte seja executado se o anterior terminou com erro. Ah, agora foi. Tá? A confusão aparece quando a gente tem... Porque por causa da semelhança até, né? Quando a gente coloca os dois juntos, assim, desse tipo de comando, ó. É eco, tristeza. Beleza e tristeza. Tá? Aqui, ó. O último comando terminou com sucesso. Eu estou usando o true para não ter que ficar inventando o comando. Só isso. Tá? Ele sempre termina com sucesso. Poderia até usar o dois pontos. Ó, vou usar o dois pontos dessa vez. Tá? Aí, se terminou com sucesso, a pergunta que você não deve fazer é qual que será executado. O que você tem que perguntar é o que será executado. Então, ó. Qual foi o estado de saída do último comando? Sucesso. Esse operador permite que o seguinte seja executado se o último sair com sucesso. Então, é com beleza, vai ser executado. Beleza. Qual foi o estado de saída do último comando? Aliás, qual foi o último comando executado? Foi o dois pontos? Não. Foi eco, beleza. Eco, beleza saiu com sucesso. Eco, beleza saiu com sucesso. Se ele saiu com sucesso, eu não posso deixar que o próximo comando seja executado. Porque o operador barra, barra, barra só deixa executar o próximo comando se o último comando executado sair com erro. E o último comando não saiu com erro. Não é por causa dos dois pontos aqui na frente. É por causa do comando que foi executado por último. E o pessoal confunde isso com if, then e else. E não é assim. Porque numa relação if, then e else, quem determina a execução ou não de um bloco é o primeiro comando. O comando testado. Já aqui, não é isso que acontece. É o último comando executado. E o último comando executado não é o comando testado. Porque não há comandos testados aqui. É uma sequência. É um encadeamento de comandos. Simples assim. Tanto que eu poderia fazer aqui, em vez de eco, beleza, eu poderia fazer ls xxxxxx. Repara, se fosse o primeiro que importasse, esse aqui, eco, tristeza, jamais seria executado. Mas não. Olha o que vai acontecer. Tristeza. Porque o comando dois pontos só determinou se o comando seguinte seria executado ou não. E o comando seguinte foi executado. E causou. E saiu com erro. Se ele saiu com erro, eu posso executar o terceiro. Entendeu? Essa é a lógica. Sempre pensar em lógica, é isso. Como você constrói. É a lógica da construção de comandos. Da construção de scripts. Mas não porque isso é um operador lógico. Não é operador lógico. E é lógico que não é operador lógico. Tá? Lógico que não. Então...